Você já parou a pensar como muitas coisas em nossas vidas estão envolvidas com o nosso poder de decisão? Você se considera uma pessoa indecisa? É difícil decidir alguns pontos, é difícil escolher? Hoje eu quero falar um pouco sobre escolhas. Tem um homem na Bíblia que precisou escolher, que precisou decidir para que a sua vida fosse transformada. Eu estou falando de um homem que a Bíblia diz em Lucas capítulo 19, o nome dele era Zaqueu. O que me chama a atenção na história de Zaqueu, em primeiro lugar, é que a Bíblia diz que ele era um homem rico. Ele era o chefe dos publicanos. Aos olhos da sociedade ele não precisava de mais nada, porque ele tinha sucesso, tinha proeminência, tinha conquistado tudo que materialmente um homem pode conquistar. Mas mesmo assim, ele era vazio. Alguma coisa faltava para completar sua vida. E a Bíblia diz na história de Zaqueu que ele escuta que Jesus Cristo ia passar pela cidade. Você tem que entender comigo que naquela época, por onde Jesus Cristo passava, ele arrastava uma multidão de pessoas. Pessoas querendo oração, pessoas querendo cura, outras pessoas simplesmente curiosas, querendo saber quem era Jesus. Talvez a curiosidade motivou que Zaqueu escolhesse e decidisse ter um encontro com Jesus Cristo. O que te motiva a conhecer Jesus Cristo de maneira mais profunda? O que te motiva nessa hora? Talvez você seja uma pessoa cheia de conquistas ou não. Talvez você esteja plenamente satisfeito ou completamente insatisfeito. indifere nessa hora. O fato é que você e eu, todos nós, precisamos de um encontro real com Jesus Cristo. Zaqueu sabia disso. Mas a Bíblia faz uma observação interessante. Ele era de baixa estatura. A Bíblia está querendo dizer que ele era baixinho. Agora, para para pensar comigo e até come com a cena. Ele era um baixinho no meio de uma multidão. O máximo que ele conseguia ver, acho que era o ombro das pessoas. E só o burburinho. Pô, Jesus está passando aqui, ele está passando ali. Uma cura aconteceu ali. Um milagre aconteceu do outro lado. Mas ele não conseguia ver as coisas. Dentro da multidão, dentro do impedimento, dentro do que para ele era um fator limitador, Zaqueu começou a bolar um plano de ação. Zaqueu começou a exercer o poder de decisão. E é isso que eu quero falar para você hoje. Você tem que ter poder de decidir. Talvez decidir sair da tua tristeza. Decidir sair da tua paralisia. Decidir sair do teu fracasso que você enfrenta há anos e nada te faz mudar. O que você precisa decidir hoje? Decida ter um encontro real com Jesus Cristo. A Bíblia expressa lá em Lucas 19, que ele começa a olhar ao redor e a multidão era muito grande. E ele se depara com uma árvore. O que uma árvore poderia dizer para um baixinho no meio de uma multidão? Nada. E Jesus Cristo, ao passar por ele, olha para Zaqueu, o chama pelo nome e fala, Zaqueu, desce da árvore. Eu quero pousar na tua casa. Essa é uma história simples, curta, mas que tem um ensinamento muito grande para você. Se você decidir ter um real encontro com Jesus Cristo, ele vai te dar uma estratégia. Vai te colocar numa posição de destaque. E o que você vai ouvir dele, é que ele decidiu passar um tempo contigo. Ele decidiu passar um tempo em tua casa. Eu não sei como você se encontra exatamente agora. Eu não sei o que te fez parar para escutar o que eu estou te falando. Mas decida hoje entregar a tua vida para o Senhor. Decida hoje mudar a estratégia de vida que você tem levado até então. Para que você tenha alegria completa. Para que você tenha satisfação plena. E para que a história da tua vida seja transformada. Até a próxima. Tudo bom. Até a próxima. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma